Fala pessoal, aqui é o Curu, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez galera, estamos de volta no Foraging, meu Deus, tem uma vaca e uma galinha aqui, o que é que tá rolando? Temos uma vaca e uma galinha, mata, dá pra pegar ela? Ah, desculpa galinha, eu te bati, meu Deus, eu me sinto um malvado, velho, eu sou muito otário, temos uma vaca e uma galinha aqui na nossa ilha, galera, eu não tinha me trocado, quer uma rede, quer uma rede. Jesus, galinha, desculpa, mano, pô, que tragédia, tem como eu te dar alguma coisa? Tem como eu dar alguma coisa pra essa galinha? Não tem como dar nada, né, tristeza, quase matei a galinha, ai, burro, vamos lá ver se a fada cura a galinha, e aí fada, tudo certo? Maravilha, 10xp, não curou, mas tudo bem, temos uma vaca e uma galinha ali, galera, vamos abrir o baú? Quero combinar do vídeo, né, e aí galera, eu nem sei se eu fiz o, e aí, fala o pessoal que é o Curu, mas estamos de volta no Forager, e vamos lá, preciso de uma chave, eu esqueci que tinha que fazer uma chave, né, vamos pegar esse ouro aqui, e fazer uma chavota para o nosso, para o nosso baú, né, galinha, para de correr na fornalha, você tá me deixando meio nervoso, porque a chave precisa de mingoteu, vou fazer dois aqui. Criar um aqui, mingoteu, e outro aqui, é mais rápido, olha, produção rapidíssima, pegar umas bagas aqui, opa, obrigado, ouro e ouro, vamos lá, chave, criar, cria chave aí, filho. Mano, mas você dá ovo rápido, hein, filha, Jesus Cristo, tem que fazer uma cerca para essa galinha? Não sei, né, eu sei que eu quase matei ela, e isso me deixou bem chateado. Opa, a chave tá aqui, vamos abrir aqui, ai, tem uma slime aqui, cara, maravilha, morto, vamos abrir, o que que tem aqui? Cartola, moedas ficam 50% mais valiosas, maravilha, temos uma cartolinha, agora nós somos os cartoleiros, olha só que bonito. Tá, temos moedas mais valiosas, temos aqui terras para explorar e saquear, né, uma terra pequena, mas tinha aí, ó, cartola, então tá tudo certo. Tem uma slime aqui, você vai morrer, morreu, maravilha. Tamo quase passando de nível, galinha, se você vier na minha frente e eu te matar, eu vou ficar muito triste, cara, tipo, muito triste mesmo. Então, faz favor, né. Opa, eu tenho duas vacas, velho, duas vacas, mano, tão se procreando numa velocidade absurda. Os animais tão ficando loucos, mano, os bichos tão cruzando aí com o ar. Vamos pegar isso aqui, não sei o que tá acontecendo, mano, eu só cheguei, tinha vaca e galinha na minha terra aqui. É bom, isso é bom, bom que a gente vai conseguir começar a produzir moedas, tamo com ouro pra caramba aparecendo aí. Vamos lá, tô gostando, velho, tô gostando. Pra eu logo começar a fazer plantação aqui, né. Opa, nível 8. Maravilha, nível 8, hein. Pega aqui. Pega aqui, pega tudo. Pega tudo. Nível 8. Agora eu já não sei se eu pego o negócio de genialidade. Acho que vamos pegar a genialidade, a gente acabou de começar o vídeo, pra gente pegar mais XP, né, galera. Vamos pegar a genialidade aqui. Você ganha 20% mais XP, é bom, é bom sim, vamos lá. Daí depois isso aqui, combate e alquimia, ok, tá tudo certo. Estamos ficando bem aqui o negócio. Isso aqui, ai caramba, preciso comer. Bom que a gente tem muito recurso, né. Temos uma fada ali. Ó, 5 XP, tá melhorando. Quebra essa pedra que eu quero passar ali e ver a fada. Mano, é muita vaca. E aí fada, tudo certo? 12 de XP. Tudo bem, ela me deu 12 de XP. E eu tô ganhando, tô ganhando XP pra caramba de vegetal, caramba. Os Ivers tão nascendo aqui numa velocidade que eu não consigo passar, né. E aí, slime, tudo certo? Se você matar minha galinha, você morre. Aí, matou. Isso é cocô. Ok, eu tenho fezes. A vaca não dá leite, ela dá cocô. Deu cocô. Beleza. Vamos quebrar isso aqui. Vamos lá. Caiu na rede, caiu na rede. Tem peixe aqui, maravilha. Bom, vamos continuar limpando aqui. Enquanto eu não tenho muito o que eu fazer com essas vacas e essas galinhas. É bom que a galinha tá curada já. Eu dei um tapa nela, mas ela falou, não, eu não irei morrer. E se curou. Cagou e ficou feliz. Não sei se foi a galinha ou se foi a vaca, mas alguém cagou. Vou pegar tudo que tem de recurso aqui. Pra eu conseguir enxergar o que tá rolando. Pega isso aqui. Maravilha. Pega tudo, mano. Não sei se tem que matar a vaca pra pegar a cor, hein. Se eu tiver que matar ela, eu vou ficar bem sad life. Mas é um sacrifício, né, que a gente faz. Não sei se os ossos pegam delas também. Não vê, né. Pega a slime, tudo bem? Morto. Gosto assim, quando nasce eu consigo matar. Ah, mano, tô quase passando de nível. Opa, tem uns minérios aqui. Minério de ouro rubi e tem um topazio aqui. Esmeralda. Caramba, olha só. Estão aparecendo alguns minérios interessantes aqui, galera. Tô ficando bem curioso, assim, sabe? Sobre o que está acontecendo. Vou pegar isso aqui. Aquela madeira ali eu vou deixar. Não tô nem aí pra ela. Eu tô cagando. Pegar esse ouro. Tá com fome, filho? Calma, você vai comer. Aqui. Opa, o ovo dá. Maravilha. E a vaca tá cagando no rolê, né, velho? Dá esse cocô aqui. E a galinha também, né? O galinha cagou, mano. Dá esse ovo aqui. Vocês não dão nada além de cocô, né? Tristeza, hein? Os bichos é feito pra cagar, mano. Pega aqui, opa. Nasceu um ouro ali. Num ritmo absurdo. Mano, daqui a pouco eu acho que eu vou começar a fazer os ossos. Fazer aquele cofre, hein? Eu tô vindo tanto minério, só que eu queria que venhesse mais, né? Assim, eu queria que tivesse mais minérios. Tipo, bem mais minérios de ferro, né? Porque ouro a gente tem, eu quero ferro. Ah, não consigo passar aqui por aqui. Ah, tá. Fibra, venha. Obrigado. Obrigado. Vamos passar de nível, please. Deixa eu passar de nível já, já, mano. Pera aqui. Maravilha. Estou exausto. Calma, filho. Você vai sobreviver. Dá pra comer flor? Não, mas dá pra vender, né? O que dá pra comer aqui? Vamos comer esse ovo. Vamos pegar essas bagas. Maravilha. E tá anoitecendo, né? Acontece, a noite vem, os bichos aparecem. Nível 9. Olha só que maravilha, mano. Vamos ver o que dá pra gente pegar esse nível 9 aí. Pega esse carvão. Deixa as coisas fazendo, eu vou ver ali nas técnicas. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou fazer lingote de ferro. Quantos dá? 6. E aqui eu vou fazer os de ouro. Ok, dá pra fazer 8. Tá, vamos ver aqui técnicas. Vamos ver o que dá pra gente pegar. Estamos aqui, as paradas de combate, blá, blá, blá. Cunhagem, que é isso? Forja, são 4 moedas toda vez. Partida financeira, desbloqueia bancos. Ah, caguei. Carpetania, corta lenha, pesca, colheita e agropecuária. Desbloqueia paz, desbloqueia mãe, desbloqueia pão. Vamos pegar agropecuária, que eu tô curioso. Maravilha. Pegamos agropecuária, depois temos pergaminhos iniciantes, agricultura e culinária. Temos aqui as paradas. Pega, caiu na rede, caiu na rede. Vem aqui, vem tudo. Vamos ver o que dá pra gente construir. Construir agropecuária. Moinho. Precisamos de madeira, tijolo e linha. Quinze linhas, caramba, velho. É muita coisa. Fazer linhas aqui. Temos 12. Faz 12 aí. As vacas tão cagando pelo pasto. Isso é bom, é ruim, não sei. Acontece. Obrigado. Vem aqui. Vem tudo aqui. Pega tudo aqui. Cara, eu tô com medo de olhar a ilha ali embaixo, que eu tô pegando tanta coisa. Mas ali embaixo, tem ouro. Pensando se eu já pego esses ouro, aproveito, se eu faço cofre. Não sei se o negócio de banco é um negócio que eu... Como eu posso dizer? Que eu invisto cedo ou invisto depois. Negócio meio assim, né? Pega essa baga aqui. Bom que a gente tá conseguindo passar de nível rápido. Isso eu tô gostando. Estamos quase na metade do nível 9. Quase na metade não. Eu forcei um pouco, né? Mas a gente vai chegar rápido. Galinha, fica nessa ilha que é tua, hein? Pera aí. É que é tua, tá, parelho. Não dá pra pegar esse negócio. Ok. Pegar as linhas. Pegar os ingotes aqui. Opa, tem uma slime. Uia! Quase, hein? Morreu. Geléia. Nossa, a gente tem 47 geleia, mano. Tipo, muita gente. Vamos ver se a gente já consegue fazer uns aço. Opa, ametista. Interessante. Aço. Consegui criar um. Um aço. Um aço. E daí vai faltar ferro. Consegui fazer um ferro? Não, porque falta o minério do ferro, né? Mas tem aqui, ó. Dá licença, grande árvore. Obrigado. Venha, ferro nobre. Obrigado. Minha energia está baixa. Ok, acontece. Minha energia está baixa. Vou pegar aqui e comer. Baga. Sempre bom ter baga no inventário, né? Nunca vou passar fome, não. Pegamos aqui fibra. Tem ferro ali. Olha só que interessante. Eu quero esse ferro. Sai da minha frente. Eu devia fazer umas pontes aqui, mas eu sou preguiçoso demais, cara. Eu sou muito preguiçoso. Pega aqui. Maravilha. Peguei. Opa, rubi. E aí, slime mona. Tudo certo contigo, meu irmão. O aço saiu. Peguei aqui o negócio de ferro criar. Dá para fazer já dois aço, né? Já vai faltar. Caiu coisa na rede. Galinha, me desceu o ovo. Obrigado pelo ovo. Me desceu o cocô. O inventário está lotado, velho. Come um peixe aqui. O que eu posso jogar nesse inventário, mano? Eu tenho muita coisa aqui. Eu não sei o que fazer. Com a minha baga. Bom, acho que o ovo não estraga, né? Deixa ali. O inventário está lotado. Está lotéis. Jesus, mano. Está muito lotado o meu inventário. Linguagem de ferro. Vou fazer mais um aço. Cria o aço aí. Aí, liberou espaço. Maravilha. Vem o ovo. Vem a fibra. Vem a mais fibra. Vou pegar mais ferro. Fazer esse aço. Deixo que eu vou fazer um tijolo. E daí eu vou ver se eu consigo fazer, né? O cofre. Estou bem de boa, desmatando. Natureza, estou nem aí. Pega esse couro. Pega esse carvão. Tem coisa na rede que eu vou pegar. As vacas estão cafungando o aço ali. Dá licença, obrigado. Estão cafungando ali, velho. Aqui. Maravilha. Pega. Mano, essas vacas não vai dar nada. Eu vou matar elas. Mata, mata. Vou matar uma. Eu tenho duas. Opa, eu tenho carne. E o meu inventário está lotado. Isso é assim, ó. É genial. 18 de energia. Uma carne. Cara, ainda bem. Vamos comer o ovo. O que é isso? Pele. Tá bom. Não sei para que eu uso a pele. Provavelmente eu vou fazer couro com ela, né? Carteira média e mochila média. Tá. Como eu vou liberar, eu não faço ideia. Mas nós iremos, né? A galinha está aqui. Pensando na vida. Pegar esse ferro. Passar de nível. Se joga um grind por XP, mano. Pelo amor. É muito grind de XP. Opa, matei a vaca. Ai, desculpa a vaca. Perdão. Mas você está morto mesmo. Já parou de cagar pelo meu pasto, hein? O único que eu não vou matar é a galinha, sinceramente. Acho que a galinha dá ovo, né? A galinha dá um alimento bom. Renovável. Quebra tudo. Opa, nível 10. Maravilha. Técnicas. Vamos ver novamente o que podemos fazer. Agropecuária, culinária, agricultura. Acho que eu vou tentar agricultura, mano. Dá para fazer costura também? Tentar agricultura ou culinária? Agricultura ou culinária? Vamos aqui pesca também. Peixe cozido. Não, vamos fazer agricultura. Desbloqueei irrigadores. Confere o vídeo de cozido. Mas confere... Vamos lá, agricultura. Espero que tenha coisas novas para mim fazer, né? Peguei minhas avançadas. Voracidade. Ganhei 20% mais energia. Eu comi. Ok. Vamos lá. Construir. Agropecuária. Irrigador. Mas, mano, como é que eu faço o negócio? Tipo, libero... Ah, tá, pá. Equipamento. Linguete e ferro. Vamos ver se a pá faz alguma coisa, né? Linguete e ferro. Posso fazer dois. Ok. Vamos lá, então, né? Continuar os nossos trampos aqui. Tenho três aço lá. Quer dizer, dois aços. Vou fazer três. Aqui. Quebra isso aqui. Quebra isso aqui. Obrigado. Linguete e ferro. Falta carvão. Eu não tenho... Mano, como é que eu não tenho carvão, tá ligado? Fazer aqui uns 30 carvão, mano. Cria 30 carvão. Pronto. Enquanto isso, nós quebra as paradas de novo. Pegando recursos, pegando tudo que tem. Tem carvão aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo, mas tudo bem. Meu inventário tá lotado, né, filho? Tá bom. Come aqui, ó. Come carne, velho. Come carne. Pronto. Ó, comi a carne. Fazer aqui os ferros. Queria que três. E aí, slime, mano. Tudo bem? Morre. Obrigado. Ficou na rede. Pega o peixe. Queria que desse pra fazer um baú, mano. Pô, é muito ruim ficar carregando as coisas. Pá. Mais um lingote. Opa, pá. Cria pá, mano. Cria pá. Quero ver que eu faço capá. Se eu puder fazer uns negócios loucos, capá, eu faço. O importante é isso aí. Tem madeira pra caramba também. Caiu da rede. E aí, vamos embora. Usei meu ferro ali pra fazer a pá, mas depois eu pego o resto pra fazer mais aço, né? Que é o interessante, que a gente quer fazer um cofre. Pedra. E aí, pá, vamos ficar prontos, assim? Tipo, só de leves. Fazer mais linha. Cinco linhas. Maravilha. Pá. Pá, que o cave a terra para plantar sementes ou encontrar itens. Ok. Temos uma pá. Tá, eu não sei se... Isso aqui... Arruma alguma coisa, mas... Eu tenho semente? Não sei. Tô cavando aqui, igual a um animal. Tá bom. E aí, como é que eu planto agora? Como é que eu planto o item? Tipo, assim... Plantar o negócio, tá ligado? Não faço ideia, mano. Tô meio perdido, assim. Cavei aqui, eu não sei plantar o negócio. Na verdade, deixa eu ver se tem alguma coisa. Aqui, ó. Não, não consigo cavar, não. Estranhão, véi. Como é que eu uso esse negócio? Aqui. Bom, a pá serve só pra cavucar. Só que eu cavuquei e não achei nada. Não entendi. Negócio de ferro. Vou fazer mais... A gente falta minério, né? Mano, tem alguma coisa errada. Tem que saber como é que eu uso essa pá. Pera aí. Equipamento. Pá. Cave a terra para plantar sementes ou encontrar itens. Mas como é que eu planto a semente, mano? Como é que eu planto a semente? Façanha. Você tem façanha aqui? Ah, tá. Isso aqui é normal. Hum. Construir agropecuária. Moinho irrigador. Negócio de ferro. Não tem. Industrial. Nada. Agil tem alguma coisa? Nada. Mano, como é que eu planto o negócio, véi? Tem uma coisa assim. Um item que diz, ó. Se você construir esse item, você consegue lá e plantar. Tem semente com esse item. Tipo, não sei. Industrial mesmo. Costura agropecuária. Moinho. O que o moinho faz? Eu não sei. Tem que fazer tijolo. Vamos fazer tijolo. Tijolo. Quinze tijolo aqui. Fazer tijolo aqui também. Pronto. Faz tijolo. Pronto. É isso aí. Faz tijolo. Não sei o que que vai dar, o que que vai rolar, mas é isso aí. Tenho duas galinhas? Pelo jeito, tem. Eu quero... Deixa eu ver se eu cavar essa ilha aqui inteira ou vou achar alguma coisa. Quase quebrei minha pompa, filha de Deus. Quase, hein? Mais uma galinha. E aí, galinha. Obrigado pelo ovo. Meu antário tá lotado. Cara que tá lotado, né, filho? Você não sabe nem o que fazer com ele. Ah, tristeza. Meu antário tá lotado. Eu sei, meu caridoso. Vamos cavar tudo aqui. O que eu acho aqui é só areia, mano. Não acho semente. Sai daí, galinha. Pelo amor de Deus. Isso, obrigado. Sai daí, galinha. Sai, sua bicha. Filho de Deus. Aqui, ó. Tem nada. Não achei nada. Ó, que tristeza. Pegar aqui os tijolos. Vamos ver se o moinho faz alguma coisa por mim, né? Eu vou colocar o moinho aqui embaixo. Opa, e aí, slime. Opa, e aí, slime. Tudo bem. Morreu aqui, ó. Ó, morta. Cara, tem muita coisa nessa ilha aqui. Jesus Cristo. Depois eu tenho que dar um jeito de limpar. Ah, é. Bem, a terra foi descalada, né? Isso é interessante. Vamos lá. Quebra tudo aqui. Pegar esse último tijolo. E vamos construir o moinho. Vai. Construir. Agropecuária. Moinho. É melhor eu comer. Tá bom, filho. Depois você come. Aqui, ó. Vamos construir um moinho nessa ilha. E ganhei 30 de XP. Isso é bom. Comei as bagas. Maravilha. Vamos ver o que esse moinho faz. Pega o ovo aqui. Pernando que você come o ovo. Mudo de árvore. Uh, aí sim. Ele faz sementes. É isso que ele queria. Tá, vamos lá. Semente de abóbora. Semente de pimenta. Semente de trigo. Semente de beterraba. Agudão. Mudo de árvore. Fazer semente de... Ah, mano. Fazer semente de trigo. Semente de pimenta. Não tem. Beterraba. Semente de trigo. Semente de algodão. Mudo de árvore. Fazer semente de trigo. Ou beterraba. Trigo ou beterraba. Trigo ou beterraba. Vamos fazer trigo, vai. Consegui fazer quatro só. Ok. Acontece. Deixa eu fazer um negócio. Construir. Agropecuária. Não sei por que ponte é agropecuária, mas tudo bem. Vamos ver uma ponte aqui, mano. Só que tá me incomodando. Eu quero conseguir pegar. Ai, que inventário tá lotado, né? O animal. O que que dá pra jogar fora aqui? Nada, né? Tristeza. Tristeza, né, mano? Nossa, tá cheio de slime aqui. O que que tá rolando, mano? Eu tô ficando perdido nessa ilha aqui. Ai, ô. Filho de Deus. Tá louco. Passar de nível logo. Vou ver se faço um cofre. Não sei como, mas vou tentar. O que que eu preciso fazer o cofre mesmo? Economia. Cofre. Dez tijolos e... É aço, né? Tá. Aço eu vou ter que fazer mais. Pegue isso aqui. Vamos lá. Pegue isso aqui. Aço. Preciso de quatro e quatro. Negócio de fé. Tá. Beleza. Negócio de fé eu consegui. Tá. Eu vou conseguir fazer o cofre, então. Eu vou fazer só mais o tijolo, né? Que barulho estranho é esse, mano? Vocês... Ah, tem uma slime aqui. Dá teu ovo. Inventário tá cheio. Não vou conseguir pegar, mas eu quis pegar teu ovo. Vamos matar uma galinha pra ver o que ela dropa, cara? Bife, né? Só bife. Não vale a pena matar galinha, galera. Não... Não é um... Um serviço, tipo... Digno. Hum... Então... Ah, mano. Eu vou excluir algum item aqui, cara. Que eu não preciso. Vou comer algo. Tá, beleza. Vamos excluir ela, porque eu não quero. Pelo amor de Deus. Pega aqui esse ouro. Pronto. Vamos fazer o aço. Falta dois carvão. Ah, tristeza. Pega carvão aqui. Ó, ó. Carvão. Tá vendo isso aqui? Ó, carvão. Uma pedra preta pra criar. Olha só que maravilha, galera. Temos carvão. E ele fez as sementes aqui? Ele fez as sementes. Meu atário ainda está lotado. Obrigado pelas sementes. Consegui fazer mais sementes de trigo? Não. Não consigo fazer mais uma. Ok. Mais uma semente de trigo. Opa, e aí, fada? Tudo bem? Obrigado pelo XP. Tá. Nossa, tem uma fada lá nos carambal do negócio. Fazer o seguinte. Deixar de ser preguiçoso. Agora a pecuária. Ponte. Ai, filha de Deus. Quase morri. Vai, eu quero falar com a fada. Fada. Aí, XP. Maravilha. Obrigado. Pego aço. Fazer tijolo. Tijolo. Preciso de dez. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu preciso de carvão, né? Só carvão. Fazer dez aqui. E dez aqui. Pronto. Faz carvão. Eu acho que precisa. Tem bastante. Vou minerar carvão também, porque ajuda. Temos ali uma slime louca cruzando minha ponte, pensando no universo, da vida, daquilo que a vida dá pra gente. Jesus, tá um caos, mano. Eu não consigo pegar tanto recurso tão rápido. Tô com certeza. Sai, vaga. Tá, peguei as sementes de trigo. Temos vinte sementes de trigo. Jesus. Beleza. Depois eu vou fazer irrigador, né? Agora eu vou fazer esse cofre pra ver o que que vai dar. Que bagulho. Maravilha. Vamos lá. Vamos ver o que que vai rolar. Temos mais um slime aqui, ó. Pai, Zayman. Tudo certo? Você pensou que ia me pegar, né? Burra. Pega aqui. Vamos fazer tijolo, então. Precisamos de... Cinco aqui. Cinco aqui. Vamos lá. Seleza que eu vou fazer um cofre. Não sei onde eu vou colocar, mas eu vou fazer. Se for ruim, pelo menos a gente já tem. Se for bom, a gente já tem. Vamos passar de nível. Opa, nível 11. Maravilha. Aqui, maravilha. Mata. Pega aqui. Ah, Jesus Cristo. Tá difícil, hein? Pega peixe. Meu inventário está lotado. Como esses peixes. Pega o tijolo. Pega o tijolo. Maravilha. Vamos fazer o cofre. Vamos. Vamos ver que cofrão tem a nos dizer. Deixa eu colocar o cofre aqui. Aqui é assim, ó. Pronto. Sai. Sai, trigo. Cofre. Vou colocar um cofre aqui, ó. Pronto. Vamos ver. Ah, dá pra vender ou dá pra guardar coisa aqui? Vamos guardar as coisas, então. Não, filho. Isso aqui não. Guarda. 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 É, guarda as paradas aqui que não tem muito que ficar segurando na mão. Tipo, tipo essas pedras aí. Bom, um baú, um cofre caríssimo, né? Como vocês podem ver. Vale muito a pena, galerinha. Comprem o cofre. Façam o cofre. Deixa eu deixar esse tijolo aqui que eu não preciso também. Slime eu tô usando muito, mas eu vou deixar. Eita. E aí, obrigado pelo XP. Sai daqui. Vamos ver o que a gente tem de técnica aqui. Técnicas. Vamos ver algo novo pra gente fazer, né? Porque o negócio tá louco. Técnicas. Agricultura. Agora cidade culinária. Pesca. Corte de lenha. Carpitaria. Tem bastante coisa pra fazer. Galera, é o seguinte. Esse vídeo tá ficando bastante grande, então eu já vou deixando ele por aqui. No próximo episódio, eu quero que vocês escolham o que vocês querem que eu faça, tá? Eu faço aqui o que vocês pedirem. Mas esse vídeo tá ficando por aqui, então, galera. De verdade, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo de fora. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar aqui o like. Se inscreve no canal. Compartilhe com seus amigos. É isso aí, galera. Um grande abraço e fiquem bem.